A Ligouveia, Rodrigo, querido, conta qual foi a maior loucura e qual foi a maior loucura que uma fã já fez por você. Você já teve essas passagens? A Lia, por exemplo, a Lia, minha fã, é uma das fãs mais malucas que eu tenho. Ah, então foi com ela. Ela simplesmente tinha uma época em todas as gravações. A Lia é minha fã desde sempre, desde o começo. Agora, já aconteceu, uma vez, na época do Dominó, acontecia muito isso. Você chegava do show e tinha alguma fã no hotel e você tinha que trocar alguma peça. Eu já dei cueca autografada, principalmente na época do Dominó. Mas a Lia, por exemplo, eu tenho fãs, vários fãs maravilhosos que me seguem, que vêm na gravação, como a Lia, como o Tiago, como o Felipe, como a Rita, como a Mayara, como a Rafa. Tem vários fãs que eu amo de paixão, que sempre estão vindo na gravação e me acompanham desde sempre. Então, isso não tem preço. Você ter pessoas que gostam do seu trabalho, isso não tem preço. Andar na rua, Fê, e não poder sair na rua, que vira tumulto. Cara, isso é bom demais. Às vezes, alguém chega para mim e fala assim, Pô, cara, nossa, muita gente em cima, né? Eu falo, cara, eu lutei a vida inteira para que tivesse um monte de gente em cima. Para que eu não pudesse ir para um shopping sem causar um tumulto. Pior eu estar andando num shopping e o cara falar, ah, não quero tirar foto com aquele babaca. Então, quando você chega num lugar e todo mundo quer tirar foto com você e vira um tumulto, cara, eu lutei a vida inteira por isso, como é que eu não vou atender? Você foi atrás disso, né? Eu fui atrás disso a vida inteira, não quer dar autógrafo? Fica trancado dentro de casa, vai ser, ou então vai ser advogado, vai ser médico, vai fazer outra coisa. Agora, se você é artista, a sua obrigação é atender as pessoas com educação. Também.